Oi gente aí é isso que mano eu curto muito o que eu tô fazendo no canal olha o presente que eu acabei de ganhar o meu da Europa E aí porra mané aí porra isso aqui é de emocionar cara esse aqui foi isso aqui foi um dos jogos que eu mais joguei quando eu era criança vem alguém escorregou o praia humilde boa jefe sigo você faz muitos anos e fico feliz de agora conseguir contribuir com o praia gostaria de ajudar mais de pochamp que puder faco mais duas coisas quanto tempo precisa para ser vip tu na busca em por favor ele para de colecionar os retro esta me inspirando a voltar a fazer isso sou viciado em portatez sudoeste n tem ops vita tm j meu bom muito sucesso aí mano ó e isso aqui foi o antônio santos ele é de portugal e de portugal o antônio ele queria me dar um presente aí o guitongo tinha falado que o irmão dele viria para o brasil ele manda para casa do guitongo aí mandou para casa do guitongo chegou na casa do guitongo que tomo foi mandou para o irmão dele manda ele chegou em Guarulhos agora tava lá até eu mandei buscar o cara muito obrigado de verdade mano ó tem até a cartinha que eu vou ler depois olha aí mané o aladim original uma parceiro o joguinho é dos deuses joguinho né e pouco ó se vizinho fio manualzinho o manuel e se é louco na show show eu tiro aqui alguém escorregou caralho manual grossão oi seu lindo um beijo na sua nuca e obrigado Antônio muito obrigado obrigado o guitongo também irmão do guitongo né mano irmão do guitongo chegou junto inclusive o irmão do guitongo que trouxe um bagulho aqui para mim da europa também deixa eu ver aqui um dia né porque sabe que eu tô tô santo nas comidas pô mas uma fitinha de mega para minha coleção muito obrigado mano a gente tá em português a carta tá o jogo não tá em inglês o jogo ó tá não aqui ó tá em espanhol alemão 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 inglês é português não tá não mesmo assim foda-se mega drive mané porra da hora obrigado mano obrigado de verdade de verdade mesmo humilde 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 e vamos lá vamos vamos aí o o irmão do guitongo mandou essa paradinha aqui ó eu tô no regime mesmo bom né o que é essa porra boa vai validade 23 o crime crack o de rouca e correção falou vou mandar uma Falei, o que que foi? Vamos ver, porque as paradas da zoropa tudo, por... Zoropa, zoropa, chat. Meguinha? Botar o meguinha agora, não? Deixa eu ligar o meguinha depois. Será que eu tô pensando ali, ó? A gente faz uma enquete aí agora. Pra gente jogar agora, é agora. É agora. Deixa eu ver se é bom esse bagulho. Não, 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 não. Tchau, tchau.